E aí pessoal, eu sou o Zack e hoje eu tô aqui pra vocês mais um vídeo E hoje galera, eu tô aqui pra trazer pra vocês um videozinho muito legal E eu não estou sozinho, eu estou aqui com o meu amigo Omega Opa, e aí? E galera, hoje a gente vai fazer um desafio aqui do Noob vs Pro Exatamente, a gente vai ter que construir uma piscina em 10 segundos, 1 minuto e 5 minutos Vocês que vão decidir aí qual das 3 construções ficou melhor Se foi a minha, vocês digitam, Zack ficou melhor Se foi a do Omega, você digita, a do Omega ficou melhor, beleza? Então já deixa o like aí também, se inscreve no canal e vamos começar E vamos cada um pro seu lado, beleza Omega? Beleza, beleza, vou ficar nisso aqui Lembrando que vai ter um cronômetro aí mano, de 10 segundos pra gente poder construir a nossa piscina, beleza? Beleza, beleza Então ó, deixa eu marcar aqui ó, pronto, vambora, vambora Eu já estou pronto aqui Também estou, também estou Vambora do céu, vai 3, 2, 1 e... valendo! Caraca, cara, começou, começou, começou Calma Ah meu Deus, eu já errei tudo Calma 6, 7, 8, 10, acabou, 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 acabou Mentira, mentira, mentira que já acabou mano, olha isso aqui velho Tchau minha, como é que ficou assim ó A minha ficou mais louca Você só conseguiu quebrar mano Tá, agora a gente vai ter que voltar os blocos, volta os blocos aí, que agora a gente vai ter que construir uma piscina em um minuto, beleza? Ai um minuto é fácil Ah, ah, agora eu estou falando que é fácil o minuto Entendi, vamos ver então Tá preparado aí? Tô Então vai 3, 2, 1 e... valendo! Ai meu Deus do céu, agora eu estou valendo mesmo, agora eu estou valendo, agora eu estou valendo Caraca, 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 calma, calma, calma Ai não, calma, calma Pera, pera, ficou ruim, ficou ruim aqui ó Agora eu venho aqui, vai aquecer Meu Deus do céu galera, meu Deus do céu galera Aqui, calma, temos um minuto para fazer hein Sem tensão meu querido Não, com tensão, porque é um minuto né mano Vamos lá, aqui ó Aqui eu preciso colocar aqui Meu Deus, o que eu faço? Eu já não sei mais o que fazer Aqui, ah, e falando que eu perdi né Seu safadinho Não, mas vai perder Não vou nada, não vou, não vou, não gosto de perder mano Não vai nada Perder não é meu nome Aqui ó, a gente passa para cá assim ó E aí eu acho, ó, acho que é uma bela piscina Uma piscina, uma piscina estilosa meu irmão Vamos aí aqui ó, ó Que piscinão, calma Não, 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 ficou errado 50, falta 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos 10 segundos Não, 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 não Não, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo Ai meu Deus Ai, não, não Cadê, onde é que tem isso aqui? Aqui eu achei Acabou, 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 acabou Nossa Acabou, vai Acabou, vai Eu não consegui quebrar os bloco Oh Isso aí que é a tua? É, ué, qual foi? É ela? Acho que é, mano Aí Mas ficou bonitão, né, pai? Tem até trampolim Mas também um bloquinho de profundidade só O cara vai quebrar a perna ali, ué Pô, pelo amor de Deus Aí também o cara tá querendo o quê? Olha a minha, mano Meu Deus, essa minha é estilosa aqui ó Estilosa aqui ó Estilosa não tem nem chão aqui Ah, lógico que tem Ah, não tem Não tem, não tem Aqui ó Olha aí meu querido, lógico que tem Tá faltando até água aqui ó Ó, mas Onde tá faltando água? Aqui ó Não tá, não tá certo aqui ó Tá uma lombada Entendi, mano Não entendi, velho Entendi Vamos lá então Que agora vai acabar com você Então deixa a gente Completar isso aqui de novo Aqui ó Pronto, preparado Vambora Então Três Dois E um E valendo Boa, boa Vambora, vambora Deus, meu Deus Aqui, pega aqui galera Aí tem que vir pra cá assim ó Vamos fazer uma Tá colocando areia então Não Caralho Lá não tá chegando Colocando areia Já vem tudo Nossa aqui galera Pera aí Aí eu pego Pera aí Aí eu vim pra cá Um Aí o bloco também Aí Aqui Agora a gente tá mais tranquilo Que agora é cinco minutos Pra terminar isso aqui Mano Na verdade eu tô bem tenso Mas Você tá tenso? Como que vamos? Não fica tenso cara Fica tenso é Uma coisa anti 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 Fio Tá ligado? Mas dai mesmo É mano Se não fosse Não seria mano Pois é Calmei que eu fiz tudo errado aqui Fiz tudo errado Fiz tudo errado Se eu tivesse feito certo Estaria certo Tá ligado? Minha tá ficando bonitona Aqui ó Pega pra cá Pega pra cá também Vai ver aqui E Boa Puxei Nossa Minha piscina tá ficando Uma piscina Pequena né Uma piscina meio pequena A minha também tá um pouco Mas A minha não tá um pouco A minha tá um pocão Um pocão Aqui ó Vira pra cá Pronto Agora tá assim Agora tá certo Vambora Aqui ó Eita peraí Aqui E eu não sei o que eu faço E eu não sei o que eu faço Eu também não sei o que eu faço Tá Agora a gente vai ter que virar pra Ih rapaz 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 Deu problema Deu problema Meu Deus o que que eu faço aqui Aqui ó Não peraí Peraí galera Vou conseguir Vou conseguir Fazer isso aqui Um pouquinho mais pequeno Aí ó Pronto Aí Eu vou fazer um super negócio Aqui ó Vou fazer um super negócio Aqui Aí ó Passa pra cá Tá Eu preciso fazer alguma coisa Ah lá você precisa fazer alguma coisa Cara Ah com certeza Se você não fizer alguma coisa Você não vai fazer alguma coisa Tá ligado Exatamente Caraca Que louco Nossa Verda O que que eu faço O que que eu faço Aí vai ser assim mesmo Pronto Vai ficar assim Vai Peraí pra cá Ah Olha isso aqui Não Não Já sei Caraca Moleque Caraca Caraca Eu acho que foi bem errada Que foi bem errada aqui Galera Vamos lá Não 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 Ó Dois minutos E vinte Dois minutos Já Já mano Como assim Nem passou tanto tempo Velho Ah mano Eu vou perder isso daqui Velho Aí Agora Não Não É melhor deixar Nossa A gente vai dar melhor Ah A gente vai ter bem melhor Também aqui É melhor deixar pra cá Peraí Pega pra cá Deixa assim Como se fosse aquele Negócio de Fazer água Olha Olha Rapaz Opa Eu vi isso daí Opa Opa Foi sem querer Qual foi Isso aí Eu nem olhei Nem olhei Nem olhei Tô de olho Tá quebrando Tá quebrando o negócio aqui Quebrando o negócio aqui Que isso Coisa mais feia Tá muito bonito Tu vai perder Eu acho que eu vou perder mesmo Quanto tempo Quanto tempo 3 minutos e 16 Ué Mas não faltava 2 minutos Não 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 Faltava 2 minutos Não Já era 2 minutos Já tinha dado 2 minutos Ah Entendi Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus É mal né mano Pelo amor de Deus Rapaz Não peraí Como é que eu faço isso aqui galera Eu não faço a melhor ideia Eu não sou um bom construtor Eu vou chorar velho Minha tá bonitona mano Tu perdeu na moral Tá muito linda Tá muito 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 linda mano Ah Muito linda Que bom que Que bom que você É isso aí mano É isso daí É isso mesmo Se não fosse nem seria mano Aí ó Pois é Pega pra cá assim Aí eu colo Não Ai tá certo Tá certo Tá certo Tá Pega pra cá Pega pra cá Tipo uma ideia muito boa Ih tá tendo outras ideias galera Tô ficando com medo disso aí mano Ficando com medo disso aí Ficando com medo disso aí mano Coloco isso aqui E isso daqui também ó Vambora Aqui ó Quanto tempo? Quanto tempo? 4 minutos e 15 Falta 1 minuto 1,2,2,2 Peraí Cadê? 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 Acho que tá bom assim Aí eu coloco assim ó Cadê cara? Eu não sei onde é que tem isso daqui Ué meu querido Você não sabe Eu vou saber rapaz Não sei né Uai Vai que eu sei Opa Aqui o Ok Achei vai ficar assim Não esse aqui não Esse aqui Beleza É galera Acho que não vai dar pra mim não Acho que eu tenho que dar umas treinadas Tá difícil um negócio aqui pra mim Ó Pega pra cá assim Pega assim Vem cara Vem Ae GG 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 Tu perdeu 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 Agora Agora Acabou Só pra tu ter noção Acabou 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 o tempo Acabou o tempo Acabou o tempo Acabou o tempo Meu Deus Meu Deus Calma Deixa eu olhar pro seu primeiro Calma Pode ver Lê aqui cara Lê aqui ó Ó O salva-vidas é um cachorro agora Claro Ó Maravilha Olha Tem até que guardar as chuvas aqui Ó Guarda só Quer dizer É galera Eu acho Nossa Só É cara É isso É pra subir aqui ó Dá um tibum ó Uh Eita Uh Errei um pouco mais Ok Tá meio pequeno isso aqui né Aí ó Calma Ó Deixa eu só Não Pera 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 Antes de você olhar Ah Pera aí Não Deixa eu só Meu Deus do céu O que que eu fiz isso aqui mano Pera aí O que você tá fazendo cara Não Nada Calma Calma Não ainda não Calma aí Ah Eu já perdi mesmo Pode ir olhar Não Calma 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 Aí Ah já foi Meu amigo Meu amigo Que que é isso daqui mano Caramba Não Não Mas na moral Vou falar Piscininha ficou 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 Bonitão Tem até um Mas Eu já dou meu voto Eu acho que o ômega ganhou Por quê? Porque ele fica 24 horas construindo no Minecraft Não Mentira Mentira Só 23 então É Agora tá certo Então pronto Então galera Foi esse aí o vídeo de hoje Mano Não esquece de dar os votos aí nos comentários De qual ficou melhor Beleza Mas galera Não esquece de deixar o like aí no vídeo E se inscrever também no canal Beleza Então é isso Muito obrigado a todo mundo que assistiu Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E tchau 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 Tchau